Os outros vão ficar com um tempo muito curto, tranquilo Quero agradecer ao Cido, tem que ser correto com todo mundo Eu trouxe o Cruz Azul Sucesso, sucesso E muito obrigado pelo carinho Na próxima final nós estamos lá, viu? É isso aí, vamos fazer um show qualquer dia Fazer show lá, chama eles A gente faz um palco, manda o Laurinho fechar a rua E a gente põe um palanque lá, faz um show com o Gê e Marcos lá Depois você pega o show Olha só Muito obrigado, viu? Pelo carinho da comunidade Aliás, obrigado por todas as comunidades que tem me recebido De uma forma maravilhosa E aí o ano que vem nós estamos juntos de novo E vocês na Série Ouro, hein? É, estamos na Série Ouro, hein? Obrigado pela oportunidade mais uma vez E ano que vem tem Cruz Azul aí na Série Ouro aí E brigando por mais um título aí, graças a Deus Beleza, vamos lá, valeu Obrigado, Cruz Azul, né? Coecido participando E agora eu quero chamar o campeão, né? Participou o vice-campeão E agora vem o campeão, os campeões A torcida Locumbica Que fez uma grande festa maravilhosa Vem pra cá, Fabinho Fabinho E o... Fabinho Chega aí, Locumbica Com o time campeão É, eu vou pra sentaneja Fábio e Fabinho É isso aí, senta aí É, entraça só o microfone um minuto Fabinho, senta-se, fica à vontade Cumprimento a galera do Locumbica A torcida Locumbica Que fez uma festa maravilhosa Meu, sensacional Parabéns pelo título Parabéns, Fábio Parabéns, Fabinho Cumprimento a galera que tá assistindo aí É, boa noite rapazada do Locumbica Boa noite a todos os telespectadores O meu amigo Henrique tá zoado, barato Tá valendo, é resenha, é resenha É, boa noite a todos aí Muito obrigado por estar assistindo aí E vamos clicar Vamos compartilhar com os amigos aí Pra estourar a audiência aí Já tá estourando e quero mais audiência Quero que você compartilhe Que você manda um joinha Quem tiver gostando Manda um coraçãozinho Quem não tiver gostando Não tem jeito de mandar negativo Porque não puseram Saiu o neto que só vivia no celular Aqui do lado aqui Agora entrou Passa pra ele Passa pra ele Pra cumprimentar a galera Pra gente ganhar tempo E o programa ser dinâmico Vamos lá Boa noite rapaziada Boa noite Agradecer vocês aí pelo convite aí Dá um salve pra Locumbica aí Que sempre tá com nós aí Não deixa o bem que tem nunca na mão E mandar um abraço Pra rapaziada do Cruz Azul aí também Tamo junto rapaziada Meu, que jogo maravilhoso Que respeito entre as torcidas Que festa Meu, ali É... Foi de emocionar Foi uma... Foi uma... Uma final Que vai ficar na história Vai ficar marcado No... 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 No cenário esportivo Da cidade de Guarulhos No futebol amador da cidade Ainda aí eu narrando o jogo Ficou mais legal ainda Meu, é... Tipo assim O Tatu meteu um gol lá Que você é louco E o Adãozinho também foi lá E fez outro Mais bonito ainda E eu narrando... Hã? Danielzinho Danielzinho E eu narrando ali Eu falei Meu Deus Que golaço é esse Meu Vamos fazer o seguinte Vamos deixar eles Tocar uma música E daqui a pouco Vocês vão voltar A contar a história Do time aí Vamos contar a história Desse time É pagode? Não, é sertanejo É... Sertanejo que é bom Vamos lá Vamos digiar E Marcos de novo Daqui a pouco Você vai falar um pouco E Marcos de novo